E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente comparou da última vez os gráficos do Playstation 4 com os do Xbox One Mas agora a outra pergunta que não quer calar porque muitos de vocês estão fazendo Que é o seguinte, será que os gráficos dessa nova geração de consoles são tão melhores assim Que os gráficos da geração passada? E a gente vai fazer essa comparação agora do gráfico do Battlefield 4 Que foi o jogo que a gente usou de referência no último vídeo O gráfico dele no Playstation 3 com o gráfico no Playstation 4 e eventualmente também no Xbox One O que acontece galera? Eu tenho que prefaciar essa comparação com muita coisa Primeiro, o jogo está rodando a 30 quadros no Playstation 3 e a 60 quadros no Playstation 4 e no Xbox One Obviamente tudo relacionado a moção, a movimento na tela vai ficar melhor nesses consoles Embora você não esteja vendo isso aqui porque o YouTube reduz tudo a 30 quadros Não importa o que, porque ele não tem suporte para 60 quadros, então eu não posso demonstrar isso para vocês Não só isso, mas o jogo está rodando a 1280 por 720 pixels, 720p no Playstation 3 e no Xbox One E a 1600 por 900 ou 900p no Playstation 4, coisa que a gente já mencionou no último vídeo Então você vai ter pelo menos em contagem de pixels uma resolução no Playstation 3 que é equivalente a do Xbox One Mas inferior ao do Playstation 4 Então agora a gente vai ter uma visão geral do gráfico do jogo Porque esse cenário aí é a primeira vez em que o jogo se abre para você logo na primeira fase E você pode contemplar o gráfico do jogo em todos os seus detalhes Vocês estão vendo aí ele no Playstation 3 Agora vocês vão ver a diferença com o Playstation 4 Reparem como a luz muda, como você tem mais detalhes Você tem cimento caindo do viaduto e coisa do tipo Você tem os pássaros voando na tela É uma diferença considerável Vamos ver uma comparação mais detalhada disso agora É o seguinte, esse é o gráfico no Playstation 4 Reparem nos detalhes, na luz E agora a gente vai trocar para o Playstation 3 Você vê que os pássaros não estão mais lá Os detalhes de luz não funcionam Mas não só isso Reparem também nas texturas Olha aqui no canto esquerdo Vocês vão ver a pedra Como ela aparece no Playstation 4 E agora no Playstation 3 Você vê como que tem perda de detalhe E vamos jogar também o exemplo aqui Do Xbox One Que é bem parecido com o do Playstation 4 Não tem muita diferença aí entre os dois Agora vamos ver uma coisa específica Que eu estava procurando em relação a esse jogo Que é o FOV Ou campo de visão A quantidade de coisa que você vê na tela Não teve uma mudança de uma geração para outra definitivamente Mas isso eu acho que não tem a ver com capacidade gráfica E sim com o fato de que o AMC Sinal é o tipo de mira que você tem com o controle Fica comprometido Se você aumentar o seu FOV Deve ter sido por isso que os desenvolvedores Optaram por não colocar um FOV maior Coisa que você tem por exemplo No PC que você controla com o mouse Eu procurei também por uma aberração gráfica Chamada de Texture Pop-Up Ou de, sei lá Texturas que saltam Algo do tipo assim O que vocês estão vendo aí Com essas pedras no chão Enquanto eu estou andando Que é o fenômeno que acontece em máquinas De baixa capacidade gráfica Segundo o qual A máquina não consegue processar texturas Que estão muito longe de você Então elas tem que processar Coisas que estão perto E você tem esse fenômeno De coisas que ficam saltando A sua volta Enquanto você está andando Isso acontece na nova geração? Sim Só que ela não é Tão notável assim Como acontece no Playstation 3 Isso porque Elas tem maior capacidade gráfica Vocês estão vendo aí As pedras saltando no chão Mas também porque tem Coisas adicionais na tela Tipo Motion Blur E mais texturas Que acabam escondendo Esses pop-ups de vez em quando E agora galera Vocês estão vendo A cena do helicóptero Que é famosa Da primeira fase Que permite que a gente veja Vários detalhes Várias diferenças gráficas Entre os dois consoles Uma coisa que eu tenho que observar É o seguinte No Playstation 3 Eles mudaram Inverteram Com o botão de granada O botão de tiro Então eu joguei granada Sem querer O tanto que dava Isso porque Os gatilhos do controle Do Playstation 3 Não são tão bons assim E eles preferiram Colocar mira e tiro No R1 e L1 Em vez de colocar no gatilho Que complica um pouco a coisa Se você estiver trocando Entre os dois videogames Mas enfim galera Não é só de gráfico Que vive essa nova geração Definitivamente Tem várias coisas Que são adicionadas Com a nova geração Que essa demonstração gráfica Simplesmente falha Em poder mostrar Que é o seguinte No Battlefield 4 Você tem um modo multiplayer Com até 24 jogadores Na geração antiga Playstation 3 E Xbox 360 Porém contudo Todavia Você tem um modo Com até 60 pessoas Na nova geração Que é o que você tem No PC por exemplo Então se você quiser jogar Conquest Com um monte de Tank Com sei lá Com um monte de gente No mapa grande Realmente Essa nova geração Vai ser muito melhor Porque você vai ter Muito mais gente jogando Agora que vocês estão vendo Aí eu entediado Tentando matar Todo mundo com a granadeira Porque eu estou jogando Essa parte aí Pelas quinta ou sexta vez Por conta de todas As demonstrações gráficas Que eu já fiz É o seguinte Eu tenho que responder A pergunta pra você O pessoal pergunta Eu compro agora Um videogame Da nova geração Se eu quiser jogar O Battlefield 4 Não necessariamente Eu vou te dizer porquê É o seguinte Existe um programa Da EA pro Playstation 3 Eu acho que tem também No Xbox 360 Segundo o qual Você pode comprar Um jogo Por preço Completo Pra um desses dois consoles Do Battlefield 4 E depois Você pode fazer um upgrade Dele até março Do ano que vem Pra versão digital Pros videogames Da nova geração Pagando só R$24,90 Então se você quiser esperar Você pode comprar agora O jogo Pra geração passada Que você não vai ter problema Em trocar depois Pra geração mais nova Então eu acho que é isso galera Espero que essas informações Tenham sido úteis Pra vocês Obviamente isso tudo Dá muito trabalho Pra fazer Então eu peço por favor Que você largue aí O seu joinha Porque eu tô há horas Editando esse vídeo E eu já tive que jogar Pelo menos essa primeira fase Não sei quantas vezes Então faça isso por favor Avalie esse vídeo E se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda Eu vejo você na próxima Tchau Chegou a hora de polêmica Aqui no canal Mamilos Total Porque a gente vai fazer Uma comparação Entre o gráfico Do Playstation 4 E do Xbox One Pra me acompanhar Nessa tarefa árdua Hercúlea Por que não Eu tenho aqui O Battlefield 4 Que é o meu jogo escolhido Pra fazer essa comparação